Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol Eu sou ingressado aqui da UFSC, terminei letras portuguesas em 2014 Nessa época eu já vinha de um histórico de trabalho com o movimento social Eu fiz parte do Passe Livre, depois fui parte do movimento estudantil aqui na UFSC Na época da Fundação das Brigadas Populares E justo para mim um ponto de mudança radical na minha vida foi as manifestações de 2013 Porque o que significou para mim nesse momento era Creio que a nossa geração tinha um pouco essa ilusão de que se houvesse um grande movimento de massas Quase que por geração espontânea ia ter um processo de radicalização de mudanças estruturais E creio que o 2013 aqui no Brasil foi um tapa na cara para muitos de nós Isso começou a me gerar perguntas, principalmente no âmbito da comunicação Por que que a gente não conseguiu comunicar com esses levantamentos de massa E outros setores sim conseguiram Isso me levou, por coisa da vida que é muito longo Mas me levou a cair na Colômbia no meio do processo de paz da Colômbia Começo a trabalhar com processos de comunicação popular na Colômbia E num dado momento, quando se assinam os acordos de paz Por relações que eu tinha com movimentos populares de base Me convidam para ser professor dentro de uma zona de reincorporação das FARC De jornalismo para a fundação de processos de reincorporação civil das FARC Dentro do Marco dos Acordos Isso me leva a dedicar dois anos e meio, mais ou menos, na minha vida Aos processos de reincorporação E aí foi onde, talvez foi o momento da minha vida que eu mais aprendi Porque foi onde eu vi, na prática, quais eram os limites do que se fazia no Brasil Do que a gente tentou fazer no plebiscito Que eu cheguei a trabalhar no plebiscito de paz na Colômbia E o que se fazia diferente desde dentro das guerrilhas Que foi o que, em algum momento, eu planteei a diferença Baseado no trabalho de Capulun Entre uma matriz persuasiva e uma matriz de cuidado Seja no âmbito comunicacional, seja no âmbito de trabalho político E qual foi o principal processo que eu percebi Principalmente trabalhando com uma figura política colombiana Que depois veio a ser assassinado pelo Estado Chamado Jesus Santrich Uma questão que começamos a ver nos últimos, quizás, 20, 30 anos Dos movimentos políticos na América Latina Foi dentro de uma perspectiva, em particular, eleitoral Depois dos fins das ditaduras Ou depois de uma... Mais que os fins das ditaduras Porque em alguns países, como o caso da Colômbia Nunca deixou de existir uma ditadura Mas pela perspectiva de chegada ao poder Através do que chamamos de democracia Se começou a querer convencer Construir maioria através do convencimento Só que chegamos num ponto de quebra Para convencer um outro Nos esquecemos O que somos O que somos E quais são as capacidades positivas De construção de poder Desde os sentidos De outros mundos Que somos capazes de construir Desse processo de base Em movimentos populares Em movimentos sociais E, então, na Colômbia Essa foi uma das grandes disputas Porque houve uma linha Que foi a linha que venceu Na disputa política Que o que queria fazer Era, basicamente, esquecer Todo um histórico da luta armada E criar um partido Um partido político tradicional Quase que desde zero Para a disputa eleitoral E uma linha Que hoje em dia Segue existente Principalmente na matriz produtiva Com a criação de cooperativas Que a questão era Bom, não queremos mais a guerra Só que não podemos esquecer De onde viemos E quais são os valores E as capacidades instaladas Que foram possíveis Fazer que chegamos até aqui Um exemplo Que existiu, por exemplo É a cooperativa da montanha Que foi criada por ex-guerrilheiros Para vender mochilas O que eles fizeram foi Bom, algo que a gente aprendeu Na guerra foi Criar coisas suficientemente resistentes Para longas marchas Porque a gente não Estabelece uma construção De uma comunidade A função de seguir fazendo Aquilo que a gente aprendeu A fazer durante o período da guerra Para citar um exemplo ilustrativo Do que eu quero dizer E bom Fiquei na Colômbia Até o momento Em que Em que Jesus Santrich Sai da cadeia E termina tendo que voltar Para lutar nada E isso coloca em perigo Várias das pessoas Que fazíamos esse tipo de trabalho Porque podíamos ser Porque coincide com a entrada Do Duque Como presidente da Colômbia E coloca todos os que Trabalhávamos nessa linha Com o risco de voltar A ser criminalizados Por atividades profissionais E políticas Como alternativa de saída Termino fazendo um doutorado Em comunicação em Barcelona E nesse meio tempo Começo a trabalhar com um instituto Que se chama Instituto de Pensamento e Cultura Na América Latina Que foi criado por Um pensador chileno Chamado Hugo Zellman Junto a uma pensadora Argentina Chamada Stella Quintá Que Tive minhas diferenças Com o instituto Mas cheguei a trabalhar Há cinco anos com eles E isso me permitiu E as bases Formativas Da proposta Para compreender No que que eu me diferenciava Dessa proposta E isso me aproximou A psicologia social Da praxis Que é Que é a teoria Da psicologia argentina De Pichão Rivier Alfredo Moffat Certas perspectivas Da neurociência inactiva De Varela E um diálogo Com as perspectivas De construção De autonomia Por essas questões Terminei caindo no México Onde Termino Participando De um processo Em teatas Que se chama As bricos Que são brigadas De observação De direitos humanos Que No meu caso Tocou Travar Em San Gregorio Uma comunidade Zapatista Termino Ficando Em San Cristóvolo Que é a cidade Satélite Que Trabalho Nesse tipo De comunidade E desde o ano passado Quando eu decido Sair em definitivo Do Instituto De Pensamento E Cultura Na América Latina Me abrem A possibilidade De trabalhar No Colégio Da Fronteira Sul Com Pós-doctorado Em Trabalhando Com fortalecimento De cooperativas De café Desde perspectivas Comunicacionais E pedagógicas Então Resumindo muito Esse foi o recorrido Desses Desses Caso Dez anos Desde que eu saí Da UFSP E João Gabriel De toda essa experiência Que é riquíssima De movimentos Que são movimentos Importantíssimos Na América Latina Com as parques O que Que ficou Para ti O que Que tu tira Dessa questão Comunitária Eu acho Que Um dos primeiros Pontos Que para mim É central Que inclusive Começamos a discutir Antes de começar A entrevista É a questão Do poder Parece Que Digamos Vivemos Entre os anos 90 e os anos 2000 Na América Latina Uma falsa Dicotomia Que era Que se resume Em duas Figuras Intelectuais Centrais Que é Álvaro Garcia Lineira E o John Holloway E a discussão Entre eles John Holloway Representando Uma certa Visão Mais autonomista Digamos E o Álvaro Garcia Lineira Que dentro Da minha Perspectiva É o grande Intelectual Do 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 que Representou O socialismo No século XXI Na América Latina E creio Que as duas Perspectivas Falharam Numa Tentativa De diferenciar Se radicalmente Porque E que O que estamos Começando a ver Na América Latina É menos Uma questão De Como Tomar O poder Mas qual é A temporalidade Do poder O que significa Construir Poder Do eixo Tempo E espaço O que eu quero dizer Com isso O A perspectiva Do John Holloway Era Uma perspectiva De Bom Ignoramos Construímos A nossa própria História Fazemos Acontecemos A perspectiva Do Álvaro Era Misturar Lênin Gramsci Então Tomar o poder Construir hegemonia Tomar o poder Construir hegemonia Resumindo muito O que ele propunha Por um lado Essa corrente Do Álvaro Garcia Que é de onde eu saio O erro Dentro da minha visão Foi justamente O que O próprio Garcia Lineira Faz um discurso Que termina Inclusive Sendo vaiado Tem uma briga Na época Em 2018 Na Claxo Falando que Estávamos falhando Em algo Tínhamos que voltar A fazer trabalho De base Porque Nessa estratégia E é um pouco Que eu vejo Que passou no Brasil O discurso Se vai moldando Em função Do inimigo Que é um pouco A visão também Do Ernesto Laclau Então Eu tenho que ir adaptando Dependendo do movimento Da disputa política O que eu acredito Em função Do que eu creio Que vai captar Mais gente Para Invencer o inimigo Isso cria Um gigante De pé de barro Porque vamos Crescendo Mas podemos Perder um núcleo Estruturante De sentido Desde o qual Configura O porquê Estamos lutando Por transformação Sociais No extremo oposto O problema Que Tendo a possibilidade De estar No México Fui observando É que Uma visão Que se fecha A certas Possibilidades Conjunturais Que é o risco Dessa De uma visão Muito curta Que não necessariamente É a visão Dos zapatistas Mas é a visão De muito Das redes De solidariedade Dos intelectuais Que tentam Falar pelo zapatismo Termina sendo Reduzir A disputa Política A espaços Muito Micros Que mudanças Radicais A nível Conjuntural Pode Eliminar Processos De largo De larga Vida E qual Para mim É o possível No meio Dessas duas Questões Que para mim Foi o que eu comecei A aprender na Colômbia E agora no México Estou compreendendo Um pouco melhor Considero A questão é Qual é o Referente Desde o qual Construímos poder E para mim A comunidade Comunidade Num sentido De Organização De Um conjunto De pessoas Dentro de uma Perspectiva De transformação Da realidade Adaptação ativa A realidade Que Compreende Essas mudanças E cria Tecnologia Social Para sustentar Essas mudanças Que por um lado É necessariamente Micro Porque a comunidade Você precisa Se reconhecer Rosto a rosto Mas ao momento Que esses interesses Se percebe As necessidades Estruturais Para sustentar Esses interesses Se envolve Macro Se transforma Em macro Porque Se eu começo A entender Que Para que O meu filho Minha filha Meu irmão Tenha uma melhor Condição de vida Eu tenho que começar A trabalhar Para certa Para certo nível De organização social Para certa mudança De matriz produtiva Eu começo a entender Também Que para que Isso se sustenta Outras Comunidades Precisam crescer Também E vou construindo Desses processos Enraizados Redes de disputa De poder Mais amplas Que é Para mim Quem tem ensaiado Isso e tem conseguido Fazer de uma maneira Um pouco mais consistente São certos Movimentos indígenas Mas que também Estão começando A ter ensaios Incipientes Em processos De economia popular Em todo O território Da América Latina Na Argentina Por exemplo Se criou O sindicato De economia popular Que unificou Vários movimentos Que vem desde O período piqueteiro Que conseguiram Foram por exemplo Um eixo fundamental De sobrevivência A crise econômica Do governo Macri No México A gente Começa a ver Um fortalecimento De muitas redes Disso Principalmente Desde os processos Agrários Com Uma disputa Das políticas públicas Sobre agroecologia E Vemos vários Pequenos Ensaios Em outros Países Que de fundo Também dialoga Com a proposta Das comunas Do Hugo Chávez Que então Para mim O desafio Nesse recorrido É Compreender Que tem que existir Esses núcleos Desde onde Semana O sentido Pelo qual Criamos as estratégias Que são necessariamente Micros Ubicados Territorialmente E Comunitários E que Desde isso Você pode criar Articulações Mais amplas Isso por um lado E por outro lado Que para mim É o giro Que a psicologia social Conseguiu me dar Porque eu sinto Que infelizmente A educação popular Virou Em alguns momentos Mais discurso Que método Então Creio que Outras correntes Que são irmãs Como inclusive O próprio teatro Do oprimido A psicologia social Da praxis Ajudam a resgatar Fundamentos Metodológicos Para a corrente Dialógica Que aqui No Brasil Com a questão Do Paulo Freire Temos muita Trajetória É Entender Que Existe Método Para criar Comunidade E que por exemplo Os movimentos Da teologia Da libertação Inclusive Correntes Religiosas Sabem disso Muito bem E que no caso Do Brasil Por exemplo Os evangélicos Têm essa tecnologia Muito clara E os movimentos Sociais A perderam Os movimentos Sociais Desaprenderam A utilizar O método Porque Puseram prioridade Em outras coisas E esqueceram Literalmente E isso é um ofício Então Se você Por exemplo O que a gente está falando agora Se em algum momento E ela deixa de gravar vídeos E editar vídeos Se esquece como edita vídeos E se esquece como se grava Pode ter aquela memória Longa Mas tem que reconstruir Esses conhecimentos É E o mesmo Com as técnicas De construção de comunidade Por exemplo O Brasil tem uma capacidade De instaladas A gente sabe Como fazer isso Nos movimentos sociais Mas Fomos deixando Progressivamente De fazer Sinto que o movimento Preto Tem conseguido Resgatar Certos aspectos disso O movimento indígena Tem conseguido Resgatar E ainda existe Muito disso No movimento Camponês Obviamente Principalmente Mas que Falta por vezes Unificação De como Estamos fazendo Para avançar Um pouco O trabalho Que estamos fazendo Agora no México Entre múltiplas redes Compreender Que Esses métodos Como Vamos a pensar De maneira unificada Esses métodos Independente Da corrente De formação De onde viemos E vinculado A isso Algo importante Que estávamos Comentando É que Esses processos Não se sustentam Solos Justo Parte das Investigações E dos trabalhos Estudos Que estamos fazendo Bom O acompanhamento Comunitário Que é como Eu chamo Essa questão Metodológica É uma Estância De um processo De transformação Socioambiental Seja Um processo De economia Circular Seja um processo De fortalecimento De comunidade Através De economias Populares Seja através De agroecologia Ou de onde seja Mas Se não tem Um componente Uma tarefa Concreta Que garantize A reprodução De vida De uma comunidade O acompanhamento Comunitário Por si só Não se sustenta Que aí Um pouco A brincadeira Que a gente estava falando Que a Elaine já vem falando Disso Desde os anos 80 É que Por exemplo Os evangélicos Têm isso muito claro Os evangélicos Se você ver Como constrói O pastor Atinge primeiro A população Que sustenta Qualquer comunidade Que são mães Mulheres mães Primeiro Atinge Um componente Que é Um determinante Econômico Que é a questão Do alcoolismo Grande maioria Das comunidades Evangélicas Tem comunidades Terapêuticas De combate Ao vício E faz Que os homens Deixem de tomar Para além Da questão Da violência doméstica Que é muito relevante Isso é uma Das políticas Econômicas Mais concretas De asseguramento De Do salário De uma família Popular Porque a quantidade De dinheiro Gasta em cerveja E bebida É O dinheiro Que vai voltar A ingressar Nessa família Para questões alimentares Depois Depois disso Grande parte Das comunidades Evangélicas Utilizam O trabalho Popular Para a construção De casas Então Um dos grandes Problemas Estruturais Dos centros urbanos Que é a falta De moradia O próprio sistema Da igreja Soluciona Com o trabalho Voluntário Entre os FIES E cria Comunidade Que afeta As necessidades De reconhecimento Pertencimento Seguridade Porque eu tenho Com quem falar Eu tenho Com quem conversar E eu tenho Com quem Ir reconstruindo A cada semana O porquê Eu estou levando A minha vida Como eu estou levando São tecnologias Que vêm De outros processos Por exemplo As comunidades indígenas Fazem o mesmo Tem uma figura No México Que a gente chama Do técio Que é O tempo destinado Para o trabalho Para a comunidade Que você não cobra Por esse tempo Mas você tem A recompensa Social De que você Se você exerce TEC Você sabe Que a comunidade Vai exercer O TEC Para ti Então Uma comunidade Por exemplo Estava conversando Com um amigo De Guaraca Que falava Que a mãe dele Consegue viver Um mês Com 100 reais E consegue viver Um mês Com 100 reais Porque o único Que ela precisa De fora da comunidade É o azeite Para fritar E produto E produtos Muito básicos De limpeza Porque todo o resto Como ela faz O exercício do técio A comunidade Também faz O exercício do técio Com ela Então são formas De complexificação Da resposta A necessidades concretas Através De processos Comunitários Que obviamente Tem que Operar Nessa visão Micro Macro Como eu Garanto A resiliência E resistência Disso A nível micro Construindo Permanentemente O sentido Comunitário E essa necessidade Me obriga a pensar A nível Mais amplo Porque se não tem Mudanças estruturais Profundas Essa comunidade Se cai Novamente A questão De aprender Com os evangélicos Por que Que os evangélicos Estão conseguindo Fortalecer O discurso Conservador Porque O discurso De transformação Social Principalmente Desde a questão De defesa Da diversidade Ameaça Certos fundamentos Da construção Dessa comunidade Quando Uma pessoa Evangélica Faz um discurso Homofóbico Realmente Não está Preocupado Com o Indivíduo Homossexual Está Preocupada Com a defesa Dos valores Que sustentam Essa comunidade Que reproduz A vida Por que Eu utilizo Esse exemplo Porque A mesma lógica Aplica Na destrução Do capital Se conseguimos Construir Comunidades O suficientemente Sólidas Onde compreendem Que para a permanência E ampliação Dessa comunidade Necessita destruir Os valores Da matriz Colonial Capitalista Patriarcal Essas comunidades Se articulam Em função Disso Para a defesa Das suas próprias Comunidades E isso Tem se visto Por exemplo Um exemplo Desse Embricamento É como No caso De Processos Por exemplo Que aconteceram Na Colômbia Movimentos Que historicamente Não eram Anticapital Inclusive Por exemplo Certos correntes Do feminismo Liberal Começaram A ter um processo De radicalização A partir Do debate No processo De paz Porque Ao construir Comunidades Entre movimentos Urbanos Movimentos Campesinos Movimentos Indígenas Movimentos Pretos Se começou A dar conta De que Havia uma Transversalidade De opressão No concreto Não no debate Teórico Da interseccionalidade Blá 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 Da universidade Não No dia a dia Você via No dia a dia Que Quem O Estado Matava Não era Um debate Abstrato E você via No dia a dia Quem colocava O corpo Junto contigo E quem te garantizava Que você sobrevivia Me tocou ver isso Como Pessoas Super homofóbicas Super transfóbicas Colocar o peito E defender Uma companheira Ou um companheiro Travesti Ou transexual Não porque Foi formado E tomou Um workshop Sobre isso Mas porque Esse transexual Essa transexual Esse travesti Estava no dia a dia No cotidiano Da luta Construindo comunidade Construindo paz Com ele E esse Isso cria O inegociável Então O que Às vezes A gente Tente a pensar E pra mim É um erro clássico Da esquerda Principalmente brasileira É que A mudança Vai vir Com um programa Suficientemente Coerente Isso é mentira Por exemplo Quando eu estava Trabalhando Como professor De jornalismo Pra Asfarc Uma primeira Pergunta que eu fiz Foi Como vocês Ingressaram Nenhum Nenhum Ingressou Porque leu O programa E gostou Porque você Não dá a vida Por um programa Você dá a vida Por pessoas Você dá a vida Por um projeto Que atravessa a carne Todos E todas Ingressaram Porque já tinha Uma pessoa Que confiavam Dentro da guerrilha Seja um irmão Seja um professor Seja alguém Que os seus atos Os seus gestos Demonstravam Uma atitude Para a transformação O programa Veio depois Então Por isso Pra mim É central O programa Da comunidade Hoje em dia Porque O que nos Dispõe A transformação É a vivência Concreta Em comunidade Então Se queremos Derrubar O capitalismo Necessitamos Criar comunidades Suficientemente Sólidas Que nos Criem disposição Para suportar Isso Inclusive Porque aí também Tem um outro Problema de fundo Que é Muitos partidos E organizações De esquerda Se transformaram Em algozes Dos seus próprios Militantes Isso 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 é um trabalho Que vemos Que estamos Fazendo Já Vai fazer Uns cinco Anos Que por vezes Eu brinco Que é um centro De recuperação De militantes Porque Criamos Uma Que pra mim Eu não tenho nada Contra a ideia De vanguarda E creio que é necessário Mas A visão Que muitos partidos Construíram Na vanguarda Pra citar Darcy Virou também Um índimo Agente Porque Se cria Uma lógica Individualizante Sacrificial E hierárquica No qual Muitas pessoas Não tem vontade De estar Nos processos Políticos Porque machuca Porque lastima E você não vê Uma melhora Concreta Das condições De vida E pra mim Aí entra Uma questão Que é muito Crucial nessa questão De derrubar O capitalismo Que é Eu preciso Ver razões Para Não querer Viver no capitalismo Senão Eu não me disponho A transformação Que era um pouco O que o Paulo Freire Chamava dos inéditos Viáveis E Então Quando você Vive em comunidade E constrói Comunidade Essa comunidade Faz ensaios E vivencia As possibilidades De transformação social Para além Para além Do capitalismo Entra A possibilidade De Aumentar O status De sentido E crença Na possibilidade De transformação Que Eu acho Que em alguns momentos No Brasil Isso que se perdeu Um pouco Que fica Num discurso Superficial De transformação Mas Se segue Um modelo De vida Vinculado Ao aumento E acesso De consumo Então Aí Para mim Entra a questão Crucial Do Da transformação E que para mim Entra E que nesse ponto Eu estou de acordo Com os companheiros E companheiras Zapatistas Quando Plantei a máxima De Não é sequer Derrubar O capitalismo De si mesmo Mas deixar De fazer capitalismo No sentido De Que Qual vai ser O referente Porque Óbvio Que o sistema Tem que ser derrubado Agora Se é Um E aí Isso é pura dialética Se Você só opera No estado De negação Você não tem Superação E para mim Isso é muito sintomático Em distintos movimentos Sociais Em toda a América Latina E no mundo Que a gente só consegue Criar unidade No anti Então somos Anticapitalistas Somos antipatriarcas Anticoloniais Blá 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 Mas não temos A característica Afirmativa Do mundo Que a gente deseja Então A máxima Que por isso também O meu livro Se chama Deixar de fazer Universidade É O deixar de fazer Implica O convite A quais são Os eixos De afirmação Do mundo Que a gente Está Querendo construir E ao afirmar O que queremos Construir Por consequência Estamos afirmando O que a gente Quer destruir